No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo aqui, agora com Grêmio e Fluminense melhores momentos, vamos dar uma assistida então, neste jogaço que o Grêmio aí fez contra o Fluminense, um placar magro, mas que poderia ter sido mais velho, poderia ter sido mais, vamos dar uma olhada. E o Wanderlei, por mais que o Grêmio poderia ter feito mais, aí no Wanderlei deu umas salvadas para o Grêmio cara, Wanderlei imitando. E o Diego Souza na galera, Diego Souza aí, que muitos criticavam jogando o que sabem no Grêmio. Não se esqueçam galera, me seguem lá no Instagram, marlonntg e também no Twitter, no tagfoot, beleza? E aí o gol na raça, na vontade, Diego Souza, monstro sagrado na biquinha. Mano, tem jogador novo, tem centroavantes novos que não fazem o que o Diego Souza fez agora, mano, de tipo, se jogar, se entregar, entendeu? É, meus amigos, o Grêmio veio forte esse ano. Esse ano o Grêmio tem centroavante, meus amigos. O Grêmio há um bom tempo aí, jogou, ganhando título sem centroavante de respeito, né cara? E agora tem, de fato. E o Grêmio perdeu uns gols também, o Pepe jogando muita bola também no lugar do Cebolinha. Acho que agora a jogada? Não. Agora o Alisson, o Alisson chutou o balde, né? E se livrou da defesa, invadiu a área, não conseguiu finalizar. Isso é mostrar aí o lance do Pepe daqui a pouco. Olha aí o Pepe, ó, olha aí. Nossa, mano, passou de quatro, velho. E a bola passou raspando, cara. Que pecado essa bola não ter entrado, né? Que pecado. O Pepe de novo. Cara, como eu disse, mano. O substituto do Cebolinha tá muito bem representado aí com o Pepe. Pepe, muito bem representado. Olha, não poderia ser melhor, tá ligado? Pepe é uma entrega demais. Uma entrega demais aí do garoto Pepe. Mano, então se inscreve no canal. Deixa, opa, deixa o likezão. Deixa o likezão. Porque vocês não vão perder nenhum vídeo aqui no canal daí. Notícias, lances do futebol. Como a gente tá sempre trazendo, beleza? E podem comentar à vontade o que vocês estão achando. Quais são aí as suas expectativas para o Campeonato Brasileiro. O que vocês estão achando nos clubes de vocês. E dessa primeira rodada, qual clube vocês estão achando aí mais bem preparado pra ganhar o título. Fechou? Então é isso aí. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Falou e fui. Tchau, 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 tchau.